Já estão saindo as fornadas de panetone da árvore do pão, eles me enviaram isso para experimentar. Fermentação natural, todo feito de forma artesanal. Olha que maravilhosidade, gente. Esse daqui é de pistache, olha que essa crostinha de açúcar também. E olha como ele desfia, gente. Você puxa assim, ele rasga praticamente. É muito boa essa textura. Além da massa ser bem molhadinha, só de você pegar você vê que ela já está bem molhadinha. Além de ser super macia. E olha só. Então vamos experimentar essa maravilhosidade. Olha isso, gente. Olha como rasga assim. Gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não sei nem o que falar. Meu Deus. Com boca feia, ó. Comer, né? Gente. Meu Deus, está muito gostoso. Super saboroso. A massa de fermentação natural. Ela fica com um sabor muito bom, assim. Fora a textura, né, gente. Olha como desfia. E ela está super molhadinha, assim. Você pega assim na mão, você dá para perceber o quanto a massa está molhadinha. Super macia. Super gostosa. É um sabor bem suavezinho, tá? Não é um sabor, assim, nossa. Não tem anomatizante. Não tem aquelas coisas, assim, que deixam super forte. É um sabor, assim, bem naturalzinho. Bem agradável. Meu Deus. E aqui tem essa crostinha de açúcar. Tem bastante dela. Olha como coisa ceiazinha, ó. Foi uma coisa maravilhosa. E dá um sabor também. E... Nossa. Eu fui ver. Aí ele tem raspas de laranja e limonciano. Por isso que está tão suavezinho, tão naturalzinho e gostoso. Não está aquela coisa mega forte que alguns panetores têm. Está muito demais, gente. O sabor dessa massa. E os pistaches... Nossa, o pistache deu um toque especial. Deu uma crocância para a massa e deu o saborzinho do pistache. O conjunto da obra ficou maravilhoso, gente. Assim, dá para ver que tem qualidade nos ingredientes. Tem a técnica certa para fazer. Porque, assim, olha isso, gente. Olha a maciez. Ficou maravilhoso, gente. Sério. Roubando os pistaches, tá? E aí no pistache deu aquele toque especial que só o pistache sabe dar. Gente, muito bom mesmo. Sério. Tchau. Tchau.